Música Fala galera do GameDroid BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje galera eu estou aqui com uma notícia excelente Todos vocês aí, pelo menos eu acho que vão gostar dessa notícia Muitos estavam jogando Pokémon GO aí com servidores gringos né Mas agora não vão mais precisar fazer isso Porque Pokémon GO foi lançado oficialmente no Brasil galera Estou fazendo esse vídeo aqui somente para avisar os meus inscritos E o download para baixar estará na descrição do vídeo, beleza? Deixe seu like aí e tchau